bom então vamos começar com esse primeiro vídeo no momento eu não tenho como conectar a câmara para me mostrar mas isso eu vou resolver depois eu estou esperando chegar um acessório pela internet enquanto isso vai ter que ser assim tá porque eu não consigo ligar mais uma câmera no meu computador bom então vamos para o primeiro problema de matemática básica que envolve porcentagem e vou começar com esse exemplo que diz o seguinte em um mês seu salário aumentou em dois por cento e no mês seguinte aumentou três por cento qual foi o aumento percentual nesses dois meses ou seja qual foi o qual foi o aumento efetivo então vamos resolver esse problema aqui é então olha o seguinte o que significa que o salário aumentou em uma porcentagem vamos fazer o seguinte vamos chamar x o o salário inicial vamos fazer esse problema vamos resolver com bastante calma certo então x era o salário inicial se ele aumentou dois por cento em um mês o que 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 aconteceu né que que aconteceu né que que aconteceu vou botar aqui mês depois de ter passado mês um o salário foi de x para dois por cento a mais do que ele era ou seja x vezes o que que significa dois por cento é dois dividido por cem e dois dividido por cem é 0,02 então esse foi o aumento do salário a gente pode escrever isso aqui também da seguinte maneira a gente pode colocar o x em evidência e aí que nós temos x mais 0,02 às vezes a minha vírgula parece um ponto tá mas isso é um costume que eu tenho na matemática é na matemática inglês a gente em vez de vírgula usa ponto tá mas se quiser bota uma vírgula então esse aqui eu aumento no primeiro mês o mês dois o que que aconteceu né depois de ter passado o mês dois o salário foi de quanto o salário era esse aqui já então ele era x eu já vou fazer essa continha aqui que vai dar 1,02 certo era o x inicial mais o que ele aumentou no mês seguinte que era 0,03 1,03 tá se você quisesse entender isso aqui melhor vamos fazer de outra forma também poderia dizer que o seu salário inicial era x 1 mais 0,02 certo era o seu salário inicial mais agora x 1 mais 0,02 ele aumentou 3% então eu tenho que multiplicar isso aqui por 0,03 tá então esse aqui é o salário no mês 1 e no final do mês 2 ele foi aumentado em 3% certo então vamos desenvolver essa essa continha aqui então olha olha aqui ó esse pedacinho aqui é x vezes 1,02 e esse pedacinho aqui também né então vamos deixar esse aqui em evidência ó então vai ficar 1 mais 0,03 tá ou seja isso aqui é x vezes 1,02 vezes as vezes o sinal de vezes eu boto um pontinho no meio tá mas se tu quiseres podes colocar um um xizinho aqui também não tem problema tá então vou botar um xizinho para não confundir então vezes vezes certo então o que que tem que ser feito aqui é fazer essa continha e quanto é que dá isso aqui bom tem que aí vai ter que fazer separado né multiplicação isso aqui vai dar aproximadamente se fizer 1,02 vezes 1,03 isso aqui vai dar 1,0 e isso aqui dá porcentagem do nosso aumento né ou seja o salário aumentou em nesse nessa proporção aqui vamos colocar isso aqui mais de uma maneira mais clara tá ou seja o que que aconteceu aqui vamos escrever isso aqui assim ó se você quiser também então pode escrever assim ó 1 mais 0,506 vezes x essa quantidade aqui é a porcentagem de aumento nos dois meses então esse aqui é o aumento efetivo em dois meses certo então a resposta é opa faltou um zero aqui né deixa eu arrumar isso aqui ó não sei se tu tinhas percebido isso aqui ó 0,05 então tu bota a porcentagem tu tem que multiplicar essa quantidade e multiplicar por 100 né então a resposta é que teu salário aumentou em 5,06 por cento tá então esse aqui é o chamado aumento efetivo certo então eu sugiro que tu revises esse problema resolva novamente por tua própria conta e vê se ainda tens dúvida tá pode ter alguma dúvida básica certo mas o problema é sempre sempre se resolve desse jeito isso é um problema típico de concurso